A loja Doutor Celular atende todo o Brasil, com validade e rapidez. Seu aparelho fica em nossa loja apenas 24 horas e já é despachado de volta pra você. Somos especializados na troca só do vidro da linha Tela Curva S e Note da Samsung. Toda linha iPhone, inclusive relógios Apple Watch e aparelho Tela Flat em geral. Peça um orçamento em nosso WhatsApp. 18997543868. Doutor Celular OCZ. Confiança. Peça a palavra.